Você já pensou em passar suas férias surfando na Austrália? Ou então aprendendo a esquiar na Suíça? Ou, se você for mais aventureiro, já imaginou você pular de bug jump na Nova Zelândia? Eu sou a Andresa, trabalho aqui no STB e hoje a gente vai falar sobre programas de férias. A gente tá aqui com a Vitória. A Vitória fez 7 programas de férias, né Vitória? Sim. Quais foram esses programas? Pra onde que você foi? Eu já fui pro Canadá duas vezes. Também já fui pro programa que era Califórnia e Havaí. Já fui pra Austrália e Nova Zelândia no mesmo programa. Inglaterra, Escócia, Inglaterra e França e Suíça. Qual que você gostou mais de todas? Ah, eu confesso que eu gostei mais da Suíça, porque Suíça é um luxo, né? E também porque lá eu aprendi a esquiar, foi uma experiência incrível. De segunda a sexta tinha 6 horas de esqui, a gente almoçava na montanha. Eu cheguei lá sem saber esquiar nada. Nada, nada. De quanto tinha esquiar na vida? Nossa, todo mundo sabia como era um terror, que eu derrubava as pessoas, eu caía sozinha. E você tinha aula de inglês lá também? Como que era? Tinha. Tinha aula de inglês no período da tarde. Você fez Canadá duas vezes, né? Fiz. Por que você resolveu fazer duas vezes? Tinha um mix de nacionalidades lá muito grande. E eu conversava bastante com gente de todos os países, era bom pra praticar o inglês. Quantos anos você tinha quando você fez seu primeiro programa de férias? Quase 14 anos. Era o grupo STB, tinha monitor acompanhando, que saia daqui do Brasil também com vocês. Isso, saia daqui e acompanhava a gente desde o aeroporto de Guarulhos mesmo. O que mais te marcou, assim? O que você fez mais incrível lá? Foi o quanto o meu inglês se desenvolveu. Porque foi muito engraçado, eu cheguei lá, daí eu tinha que fazer uma filinha de cadastro. E aí eu tinha que ser justa primeiro, aí eu não tinha feito nada, que eu tava super insegura. Eu cheguei, aí a pessoa começou a falar, ah, passa os seus dados, não sei o que, é tudo em inglês. Aí eu, ai meu Deus, eu não sei o que. Já foi logo de cara, já foi tranquilo. Ai, eu quero voltar, eu quero voltar. Mas aí depois começou a fluir super naturalmente. Tanto que eu comecei a falar inglês, que eu nem pensava direito, assim. Eu nem traduzia do pensamento quando eu falava. E você gosta de praia também? Você falou que você aprendeu a surfar, é isso? Isso, eu aprendi a surfar na Austrália. Você nunca tinha surfado? Nunca. Nunca. Nunca na minha vida. Também foi outra experiência bem legal, que, nossa, eu vi muita gente caindo, foi muito engraçado. E você não caiu nenhuma vez? Não, eu caí muitas vezes. Você conheceu Nova Zelândia nesse programa também? Como que foi? A gente passou um mês na Austrália, e depois a gente ficou uns cinco dias na Nova Zelândia. E Nova Zelândia é um país muito incrível pra quem quer fazer esportes radicais. Eu soltei de band jumping, eu também, eu entrei. É um esporte que você entra, assim, na bola, fica meio que agarrada, é uma bola super gigante. Tipo, aquela, meio uma bolha transparente, assim. Sim, é, exatamente. Daí você vai rolando, rolando, e foi super incrível. Só que eu fiquei com medo de passar do limite, pra não esquecer, vai rolando pra sempre. É, então, ia rolar até o Brasil. Pelo que você tá falando, parece que você gosta muito de esportes, né? É. Foi daí que você acabou decidindo pra onde que você ia, como que você escolheu cada programa de férias que você fez? Isso influenciou bastante. Tentava sempre escolher um programa, assim, com um esporte super diferente, que eu não tinha feito aqui no Brasil. É bem legal quando você aprende coisas novas, principalmente quando não é no lugar onde você convive. Ah, eu acabei de lembrar uma coisa muito legal, porque eu também fiz um passeio de super marino no Havaí. Você percebe, agora que você fez um monte de programa de férias, assim, que mudou alguma coisa na sua vida, além do inglês? Nossa, até nas aulas de história, eu quando mencionava os países, eu já lembrava, assim, de cenas que eu tinha passado pelos lugares. Era uma coisa muito incrível. A minha noção, assim, do financeiro, porque a minha mãe, ela mandava dinheiro, mas ela falava, ó, esse dinheiro, você vai ter que se virar por três dias. Daí eu tinha que me controlar. Não era ver qualquer coisa, assim, que eu podia comprar. Sai comprando, senão acaba, né? Exatamente. Você tem vontade de fazer algum programa de novo desse que você já fez? Tenho muita vontade de voltar para a Austrália e para a Nova Zelândia, programa de verão, né, e de inverno Suíça, com certeza. Suíça já é o preferido, já dá para perceber. Eu super me apaixonei pelas experiências que eu vivi nesses lugares. Vitória, obrigada por ter vindo, ter contado um pouco para a gente sobre as suas experiências de férias. Imagina, foi muito bom para me relembrar. Então, se você tem até 17 anos e quer fazer que lê a Vitória, aproveitar as férias de janeiro ou de julho, que tal começar a programar a sua próxima viagem? Todas as informações sobre os programas de férias estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, se você tiver alguma dúvida, clica lá que está tudo ali. Curta aqui o nosso vídeo, se inscreva aqui embaixo. E compartilhe esse vídeo com seus amigos também, se você gostou. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti